Música Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 13 e 14 de 2 Reis E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi Por que não podemos prever o que Deus vai fazer se Ele não revelar a nós? Sabe por quê? É porque Deus não é matemático Ele não funciona na base de fórmulas Ele é uma pessoa Por que você não pode prever que uma pessoa vai agir exatamente igual Se aparecer uma situação parecida? Porque ela é uma pessoa E pessoas não são cartesianas, não são geométricas Elas não funcionam igual robô Um programa de computador, uma ciência exata Ele vai, dada a mesma situação Ele vai reagir do mesmo jeito Deus não Deus, você não pode prever o que Ele vai fazer Então você não pode pensar Que você pode prever o que Deus vai fazer Como Deus vai tratar uma pessoa Como nós vemos nos salmos em Jó Nem sempre o justo é abençoado e o ímpio sofre Tem vezes que o ímpio é abençoado E o justo sofre Então não pode prever Não pode pegar uma fórmula Não pode descobrir umas regras Deus é coerente O que Ele fala Ele cumpre Mas não cumpre do jeito que você acha que Ele vai cumprir E eu estou dizendo isso porque aqui nesses capítulos Que nós estamos lendo esses dias e nos capítulos de hoje Nós percebemos que Deus responde a oração de João Acás Que é o filho de Jeú Que estava seguindo os pecados de Jeroboão Filho de Nebate Mas ele suplicou Diz aqui no capítulo 13, versículo 4 Ele suplicou diante da fala do Senhor E o Senhor o ouviu Porque viu a opressão com que o rei da Síria Oprimia Israel Quem que era o rei da Síria? Azael Que Deus tinha colocado como rei Para oprimir Israel Mas depois você percebe no contexto desses capítulos Você vai ver Que Deus levanta pessoas de Israel Para combater o rei da Síria Que o próprio Deus tinha levantado E nós vemos que, por exemplo, no reinado do neto de Jeú O filho de Jeú era Jeuacás O neto era Jeuás E o bisneto era Jeroboão Não é o outro Jeroboão, mas não é o primeiro Jeroboão É o Jeroboão segundo, né? Ele reinou por 40 anos E Deus usou ele para libertar Israel Israel não arrependeu Não voltou a Deus Jeroboão não era servo de Deus Não deixou os outros pecados do outro Jeroboão E Deus mesmo assim resolveu usar ele para libertar Israel Então nesse sentido você vê muitas coisas parecidas Do tempo dos juízes, do tempo dos reis Que Deus nem sempre pega o mal e castiga ele na hora Salomão Deus não castigou Deixou ele sem castigar Por quê? Por causa de Davi O pai era justo Tem vezes que Deus demora a castigar o ímpio A gente acha que ele devia castigar logo E não castiga Castiga depois o filho, o neto Então os caminhos de Deus não dá para a gente prever Não dá para a gente falar que vai ser de determinado jeito A gente precisa entender que Deus De certa maneira ele é imprevisível Ele não segue fórmulas matemáticas Ele é um Deus que cumpre a sua palavra E eu creio Por exemplo, aqui com essa libertação de Israel Sem arrependimento de Israel Sem arrependimento do rei Que era bisneto de Jeú Deus libertou Israel Por quê? Porque ele tinha visto o plano geral dele Não era a hora de Israel pegar o castigueiro Ele precisava preservar o povo dele Dar continuidade ao plano geral dele Então ele às vezes faz coisas imediatas Que você fala Mas ninguém arrependeu Ninguém voltou para Deus E ele abençoa eles assim mesmo E às vezes Deus ouve a oração de uma pessoa má Você viu que a Cabe se humilhou Depois que tinha matado na bote E Deus falou assim Ele se humilhou Não vou fazer as coisas na vida dele Durante a vida dele Aqui em Jeuacás ora E Deus ouve ele A pessoa má ora Deus ouve a oração dela E ela continua sendo má E no fim se dá mal Então você precisa tomar cuidado Quando você começa a dizer Que Deus vai fazer de tal forma Porque ele não é matemático Ele não é assim Fez mal Vai levar na cabeça Os amigos de Jó acham que era assim Jó, você está sofrendo isso Deve ser porque você fez alguma coisa errada Não Não é assim As coisas de Deus não são cartesianas Não são matemáticas Não é uma ciência Exata No fim sim Todos os ímpios vão se dar mal E os justos vão se dar bem Isso é certeza No fim Mas no meio do processo Tem muita surpresa O mal pode ser abençoado Eventualmente E continuar sendo mal E terminar mal E o bom pode sofrer Coisas terríveis E não receber livramento E no fim se dar bem Então É isso aí E aqui nós vemos então O paradoxo na vida de Eliseu Gente Eliseu Viveu até ficar bem velho Aqui não fala da idade dele não Gente Mas pensa bem Ele não era novinho Ele pode dizer assim É um rapaz quando ele era fazendeiro Quando Elias chamou ele Mas a Elias ainda ficou anos E Eliseu servindo ele Depois nós temos ele ungindo o Jeú O filho do profeta ungiu o Jeú Jeú governou por 28 anos O filho de Jeú, Jeuacás, por 17 anos E Eliseu ainda está lá firme e forte E é Jeuás O neto de Jeú Não sabemos Mas só a soma de Jeú Com Jeuacás Dá 45 anos E foi Jeuás Que foi lá para Eliseu Quando Eliseu estava doente Você ouviu? Esse homem de Deus Que ressuscitou morto Que fez todo quanto é milagre Ele morreu de doença Você já pensou? Se as pessoas acham que Que tem que Se é homem de Deus Nunca vai ficar doente Eliseu curou os outros E ele morreu de doença Isso está na Bíblia E sabe de uma coisa? Depois que ele morreu Alguém pode dizer É Eliseu quando ficou velho Acho que ele perdeu a unção Ficou doente Perdeu a fé Não tinha fé Não é verdade Ele estava tão cheio de unção Que quando ele morreu Os ossos dele ressuscitaram o homem Alguém contou Eu não sei se é verdade Nunca consegui contar Mas dizem que Está registrado na Bíblia Sete milagres grandes de Elias E quatorze milagres grandes de Eliseu Ele pediu porção dobrada Então ele tinha que fazer o dobro De milagres relatados na Bíblia E interessante que ele fez treze Antes de morrer E o décimo quarto ele fez Depois que morreu Jogaram o homem lá em cima Dos ossos dele e ressuscitou Mas o que eu quero falar Com você agora também É sobre Jeoás O neto de Eu Que foi lá Quando Eliseu estava quase morrendo E falou assim Meu pai, meu pai Carlos de Zé Os seus carvales O que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo a mesma coisa Que Eliseu disse Quando Elias foi tomado Só que Eliseu disse isso Quando Elias já estava subindo E ele viu E Jeoás disse isso para Eliseu Quando Eliseu estava vivo Quer dizer Faz comigo igual Eliseu fez com você Faz comigo E Eliseu falou assim Ótimo Vamos mesmo Foi para a janela Pegou o arco E a flecha Pôs as mãos dele Já estava velhinho Sem força E falou Atirou É a flecha do livramento Do senhor sobre os sírios Já deu uma dica para ele E agora ele falou assim Atire no chão Só que não falou para ele Para que atirar no chão E ele atirou no chão Três vezes Eliseu velhinho Ficou bravo Por que você atirou Só três vezes? Se você tivesse atirado Cinco ou seis vezes Você teria vencido os sírios Cinco ou seis vezes E ia acabar com eles Agora só três vezes Não vai acabar com eles Se fosse Eliseu Você sabe quantas vezes Ele tinha atirado no chão? Dez Eliseu quis porção dobrada Jeoás foi lá E quis uma bênção Mas ele tinha pouca ambição É um exemplo de uma pessoa Que não fez o dever de casa espiritual Não estava preparado Não tinha ambição Ele atirou três vezes E Eliseu tinha dado uma dica Mas Eliseu não podia falar com ele antes Olha Toda vez que você atirar no chão Vai ser uma vez Que vai vencer os sírios Que se ele tivesse avisado ele antes Capaz que Jeoás ia fazer mais vezes Mas não pode avisar Porque você Sabe por que não pode avisar antes? Porque a pessoa tem que manifestar O que ela tem dentro do coração Tem que ser espontâneo Aí Eliseu ficou bravo Ele deu uma dica Falou Nossa Essa flecha É o livramento do senhor Agora atira no chão Mas ele não falou quantas vezes Para atirar E nem falou que cada vez Ia ser uma vitória Sobre os sírios E aí Jeoás Atirou só três vezes E de fato Ele venceu os sírios Três vezes Cumpriu a palavra Que Eliseu falou Só que Eliseu ficou muito bravo Porque Eliseu Era uma pessoa Que tinha muita ambição espiritual E Jeoás Foi uma pessoa Que não tinha feito o dever de casa E foi pouco ambicioso E isso foi muito triste Nós vemos também aqui Que Deus preservou A linhagem de Davi Mesmo que Várias vezes Mataram todo mundo Mas sobrava sempre um filho Para Deus preservar A linhagem de Davi E isso é muito importante E uma outra coisa importante Você notar Que sempre fala Que o pecado dos reis de Israel Era o pecado de Jeroboão Eram os dois bezerros de ouro Depois tinha o negócio de Baal Que a Cabe fez E depois foi tirado Mas o pecado de Jeroboão Perseverou Os dois bezerros de ouro Que era aquele pecado Desde o tempo de Sinai Quando Israel fez O bezerro de ouro Lá no monte Sinai Então esse pecado Nunca saiu de Israel E o pecado de Judá Sempre era os altos Eles sacrificavam nos altos Eles tinham o templo Mas sacrificavam nos altos E isso fala Da divisão da igreja Por exemplo Nós temos hoje Não uma só fé Um só lugar Uma só Uma divisão Uma brigalhada E o povo de Israel Fez esses altos Para sacrificar Não em um só lugar Mas em muitos lugares A pergunta que nós vamos Procurar responder No próximo vídeo É qual foi um dos Piores pecados Do povo de Israel E Judá Que trouxe a ira De Deus sobre eles E por que isso Deve nos causar Temor hoje